Adorei! Olha só, gente, tá começando hoje em São Paulo um festival, o maior festival de dança árabe da América Latina. Vou convidar aqui pro nosso palco o bailarino libanês Tufik Nabak, por favor. Enquanto ele tá chegando aqui pra conversar com a gente, a gente vai até São Paulo, porque o Filipe Androli está por lá. Eu quero saber se você já tá no clima, Filipe. É isso aí, Fátima. Então, olha só, essa é a banda, são quatro músicos, a gente tem o cantor e também tem aqui os nossos dançarinos que já vão entrar. E tem, olha aqui, hein, Fátima? Olha aqui, tchararã! Olha como eu tô vestido, Fátima, o que que é isso, hein? Fala a verdade, só falta a Giovanna Antonelli pra virar o clone de vez aqui, viu, Fátima? Você tá com a cara da Hadija. Deixa eu explicar o que tá rolando. Eles tão dançando aqui um Tufik, que é uma dança tradicional do Líbano. Essa dança começou com um problema lá no Líbano. Quando chovia, as casas tinham teto de barro, então os homens se juntavam, davam-se as mãos e batiam esse barro pra assentar a terra e não chover dentro da casa. Daí nasceu o Dab, que por isso que eles batem tanto o pé assim. Eles sempre dançam num circo que nunca fecha, porque na simbologia sempre cabe mais um. Olha que bonito. Lá no Líbano, essa dança é usada pra festas, pras aniversários e pros casamentos. Olha só, já tem uma noiva aqui me esperando. Vou casar de novo, mas é só de brincadeira que eu já casei uma, já dá muito trabalho, tá, Fátima? E a gente vai entrar aqui agora pra casar. Aqui na minha mão, ó, tem esse lencinho que se chama Mass Barra, Fátima. É como se fosse o terço pros católicos. E o líder da dança é quem comanda com a Mass Barra, que hoje, no caso, sou eu. Então eu entro aqui, ó, girando meu lancinho. E aí tem as espadas que eu vou tentar evitar aqui perder a cabeça, porque senão não tem link semana que vem. E eles continuam dançando assim, em volta da gente, a minha noiva tá aqui, viu, Fátima? Agora a minha questão pra você é a seguinte, Fátima Bernardes. Eu sei que vai ter dança aí no estúdio também. Dança do ventre eu sei que não dá pra você, porque tem que ter barriga, dança do ventre, só se o Laír fizer, certo? Mas, sei também que tem os véus aí, a dança dos sete véus, Fátima. Pra quem já dançou, tapa na mente, passinho do romano, Fátima Bernardes, você tem que dançar a dança dos sete véus, Fátima. Porque quando você dança, sai na internet, sai nos jornais, o dólar cai. Ajuda o Brasil, Fátima. A gente quer ver você dançando a dança dos sete véus. Enquanto a gente continua aqui com o dub, certo? Inchalá, Inchalá, Fátima. Tô indo por fim de semana, vou sair assim mesmo. Acho que eu vou sair na night hoje, assim, vou ver se meu sucesso árabe dá certo por aí. Vamos continuar aqui, Fátima, quero ver você dançando aí também. Olha, eu vou fazer o meu melhor, viu, Felipe? Mas não sei se eu tô muito... Não é assim tão rápida, a dança parece simples, mas ela tem um trabalho dos sete véus, então ela é complicada, né? Com certeza, com certeza. Mas então ele explicou direitinho ali a dança? Sim, a dança típica dá, porque na verdade é uma dança libanesa que originaria nos telhados das casas. As pessoas subiam para compactar as rachaduras, né? E formou a dança, causadas pela chuva. Vou pedir para a Rose chegar até aqui. Rose, ela é uma especialista nos véus, embora ela nem seja de família árabe, né, Rose? Você que pinta os próprios lenços? Eu que pinto. E a gente usa em que situações esse lenço? Para dançar, a gente pode se enrolar com o véu, fazer roupas também, tipo uma blusa, uma túnica, um vestido, é bem interessante. Nossa, todos esses foi você que produziu? Olha só, eu vou pedir, a gente tá com mais uma bailarina aqui, Tufi, que a gente tá com a Dunia Zaidan, que ela é uma bailarina mineira. Vou pedir para a Dunia chegar para cá também. Tudo bem, Dunia? O que te fez essa mineira, por que você se interessou por dança árabe? Eu já dançava desde criança, né, sempre quis dançar. Comecei com o meu irmão, a gente se apresentava, participava de competição juntos. E aí eu fui me encantando com a dança, com a arte, aos 15 anos conheci a dança do ventre. E até hoje sou apaixonada e adoro passar para as mulheres que gostam dessa linda... Vou pedir para os meus convidados chegarem para cá? Vamos chegar para cá? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para... Não, eu vou pedir para a Dunia dançar para a gente. Enquanto isso, eu vou pedir para a Rose ver se ela pode fazer um traje para mim, sei lá, uma blusa para a Fernanda, um vestido para mim, enquanto você se apresenta. Vamos chegar para cá, Tufi, que depois eu quero que você explique para a gente também. Pode ser? Deixa eu deixar minha plaquinha aqui. Depois vocês podem passar aqui na minha lojinha. Você vai escolher o azul para mim? O azul é bonito. Então ela vai se apresentar. Enquanto isso, você está fazendo para mim uma roupa. Olha só, fica bonita, não fica, Fernanda? Você sentou aí no trono? Você vai continuar dançar, rapaz. Não, dançar não vai ser possível, porque a roupa vai deixar eu sem movimento, eu acho. Porque para dançar tem que tirar a roupa, né? Olha só que legal. Eu gostei, mãe. É bonito, né? Então vamos soltar a música para a gente ver a Rose dançando, a Dunia dançando, enquanto a Rose faz aqui a roupa para mim. Vamos lá. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. A dança do véu, na verdade, representa a ligação da mulher com a sua essência. Ela disse que se encantou, viu, o irmão e tal. E o que a gente fez ficar no Brasil? O que a gente trouxe para cá? Na verdade, de vida a guerra civil, que morava em Beirute, escolhemos o Brasil. Na verdade, minha segunda terra de coração. E eu fico muito feliz com que os brasileiros gostam da cultura árabe, né? A piscina, a culinária, a dança. E todos são convidados para o Mercado Pérsia esse final de semana. Pois é, que vai ter um grande... Vou organizar para a Xanimar, Samira, com muito carinho, com um evento maravilhoso, que já é a 20ª edição, né, Dunia? Esse solo que você apresentou foi o vencedor do ano passado, né? Foi o meu lugar, solo profissional. Então tem muitas danças, né? A roupa ficou super bonita, né? Adorei. Inclusive, muitos artistas também estão no evento, expondo vários trabalhos, não só em véus, mas colares, ponteiras. É, a gente tem aqui uma série... Em que situação a pessoa, você falou que usa isso? Quer dizer, quando ela vai dançar, ela pode chegar? Quando ela vai dançar. Assim, depois ela tira? Isso, ela tira, mas pode usar normal também, como óleo. Você vê? Esse cinto, por exemplo... Vou pegar aqui. Esse é um cinto. É um cinto. Ah, é um cinto. Você pode usar assim. Aham. Você... Ele... Acho que tem um outro aqui. É, precisa, né? Porque senão a pessoa tem que ser muito magrinha, né? Para botar esse cintinho aqui. Olha que cintura. Esse aqui tem... Não ia rolar, né? Espera um pouquinho. É a parte da frente. É. Esse aqui... Não, mas são muito bonitos. Eles se dão... É, está até o preço aqui do outro lado, viu? Aí, aí, aí. Olha esse aí com vermelho. É. É bom também para pegar o ônibus do Peçanha, quando não tem troco, já... Muito... E as mulheres, tu fica, realmente andam muito enfeitadas assim? Sim, lá é muito ouro, né? Porque lá é... Usa muito... Tem que puxar lá, porque era... Usa muito... Quando eu cheguei no Brasil, a gente... Aí descobriu que aquilo podia, porque a gente usava ouro. Até me ia mais. Não, não pode. É que diferença. Não pode usar ouro aqui. Poder pode. Poder pode. As pessoas pegam emprestado, às vezes. Não devolve. Não devolve, não. Acho conhecido como roubo. Olha só. Agora a pessoa tem que ter um certo tempo para se arrumar, né, gente? Porque... Não tem mim. É uma... É muito fácil, não. A gente está na expectativa da Fátima dançar. Não, não, gente. Não precisava... Mas só se misturar dançar. Não, eu estou só... Hoje eu estou mais modelo mesmo. Estou mais numa outra categoria hoje. Hoje só para ver. Olha aí. Fica bonito. Olha só. Vou aproveitar aqui para dar uma boa notícia para o César. Você ganhou a estátua. O artista... Que bom. O artista, o Diego Rodrigues. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Olha só. Foi uma companhia excepcional. Diego... Não é para falar, só ganhou. Só ganhou. Só ganhou. Só eu que vou dar. Olha só. O Diego Rodrigues mandou para você, então, sua estátua. Você vai levar. Já sabe onde vai botar em casa? Ah, eu vou fazer um jardim exuberante para ele ficar lá me ouvindo nos momentos aí de... Chega-me dar. Então pode se sentar ao lado dela, por favor. Queria agradecer a presença de vocês. Super obrigada por terem vindo aqui. Mostrar mais um pedacinho da cultura árabe. Fernanda, sucesso, hein? Domingo para você também. Paulo, tudo de bom nessa estreia nação.